Li esta semana no Mobility Now, do Automotive Business, a notícia é que a cidade de Nova York planeja cobrar taxa de congestionamento dos motoristas. Ela deve se tornar a primeira cidade dos Estados Unidos a adotar um pedágio urbano para veículos. A taxa de congestionamento que está sendo estudada poderá custar ao bolso dos motoristas nos horários de pico, entre R$ 9 e R$ 23, de R$ 45 a R$ 116 em conversão direta pela cotação do dia 11 do 8 e, no período noturno, R$ 5 ou R$ 25. Segundo a Metropolitan Transit Authority, a agência responsável pelo trânsito de Nova York, o objetivo da taxa é diminuir o congestionamento na cidade e angariar recursos para a melhoria do transporte público. Uma avaliação ambiental apontou que a cobrança pode reduzir entre 15% e 20% o número de veículos que circulam diariamente, melhorar a qualidade do ar e tornar os ônibus mais confortáveis. A adoção do pedágio também pode injetar no orçamento de Nova York até R$ 1,5 bilhão de dólares, o equivalente a R$ 7,5 bilhões por ano. A quantia serviria para apoiar o financiamento de melhorias do transporte público da cidade. A MTA, contudo, prevê que a taxa de congestionamento pode levar até 10 meses para ser implementada após sua aprovação. Sugestões da população de Nova York serão avaliadas até 9 de setembro, mas ainda não há um cronograma para colocar a cobrança em prática.